Música Vem lá, entra, vai começar o terceiro ETC Senhoras e senhores A Lei Aldir Blanc e o Laboratório Cênico Leite de Pedras Apresenta a vocês o Cerquinho de História Oi! Ô Pelota! Diga! Nós já começamos! Já começamos? É! Eu pensei que tivesse no ensaio! Não! Você já deu o seu cumprimento ao público? Deu o que homem? O seu cumprimento homem! O cumprimento o que que é isso? Dá o seu cumprimento ao público! Ah tá bom, eu posso então já? Tá gravando? Claro, claro! Tá bom então! Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes Meu cordial, um metro e quarenta! Eu sou bem pequenininho! Ei! Eu sou bem pequenininho! Ei! 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 Ô Pelota! Desculpa gente, não é assim que se faz? Não! Não! Como é que é o negócio? Você não chega aqui e dá a sua metida pro pessoal? Ah não! Você vem até o público e dirige Palavras Doces! Palavras Doces? É! Tudo bem! Posso começar? Claro! Pode começar! Senhoras e senhores! Meninos e meninas, moças e rapazes, garobabas e garobabinhas! Meu cordial Piché! Meu cordial Albudão Doce! Meu cordial... Ei! Ei! O que que você tá fazendo Pelota? Falando Palavras Doces para a plateia! Não! Não é falar nome de doce para a plateia! Não é! Não! Você se dirige ao público! É! Dizendo palavras suaves! Palavras leves! Entende? Você não explicou? Eu posso começar? Pode! Claro! Vamos lá! Senhoras e senhores! Meninos e meninas! Moças e rapazes! Minha cordial Peninha! Minha cordial Travesseirinha! Ei! 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 O que foi dessa vez? Que isso! Peninha! Travesseirinho! Mas é palavras leves! Não! Não são coisas leves! São palavras leves! Ah é! Tu tá bem! Posso começar? Sim, claro! Então vamos lá! Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, garobabas e garobabinhas, meu cordial coração, meu cordial pulmão, meu cordial... Ei! O que foi dessa vez, rapaz? O que você tá mostrando aí? Uai, palavras que vem de dentro! Não, não, não! Não é assim, não! Ai, 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 ai! Eu não sei, eu vou embora! Como assim? Não, não, não! Precisa ir embora! Não precisa ir embora! Precisa não? Não! Vamos fazer o seguinte! Diga! Você fica aqui na minha frente! Fica na sua frente! Isso! Olha lá, hein, rapaz! Tudo bem, pode ficar tranquilo! Vai lá! Tudo que eu disser, você repete! Preparado! Tudo bem? Tudo bem! Então vamos lá! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Eu venho lhes apresentar! Eu venho lhes apresentar! O cirquinho de história! Um cirquinho de história! Pronto! Pronto! Acabou! Acabou! Cabeça de melão! Cabeça de melão! Cara de pamonha! Cara de pamonha! Cara de pamonha! Bocaberta! Bocaberta! Você tá xingando todo mundo! Não, não! Você mandou eu repetir as palavras! Tá sim! Tá sim! Eu vou-lhe embora! Não, não, não! Não vá-se embora não! Porque agora você tem que pedir desculpa! Acabou então! Mas eu não sei pedir desculpas! Mamãe já me ensinou! Ah, eu vou te mostrar! Então fica aqui na minha frente de novo! De novo? Olha lá, rapaz! Pelo amor de Deus! Vamos lá! Vamos lá então! Caro público amigo! Caro público amigo! Venho lhes pedir desculpas! Venho lhes pedir desculpas! Venho lhes pedir desculpas! Por essa minha gíria chula! Por essa minha líria chufra! Gíria louca! É isso aí! É! Por isso que eu falei! E dizer! E dizer a vocês! E dizer a vocês! Que aqui! Que aqui! O burro! O burro! O cabeça de balão! O cabeça de melão! O cabeça de melão! O cara de abóbora! O cara de abóbora! Daqui! Daqui! Sou eu! É palmitão! Não, não sou eu não! Olha! Quer saber! Eu desisto! Viu! Pra mim já chega! Você não é inteligente! Você é burro mesmo! Olha! Eu estou cansado! E agora o que a gente faz? Tem que terminar o negócio aqui rapaz! Ah! Eu sei o que a gente vai fazer! Eu vou aproveitar! Pra testar a sua inteligência! E vou fazer um ritmo aqui! Eu quero saber se você é bom mesmo! Se você vai descobrir! É! Qual é esse ritmo! Ah! Isso é fácil! Isso é muito fácil! Eu sou praticamente Michael Jackson! O rei do... Vai lá! Vamo 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 lá! Já sei! É o Lambadão Cuiabão! Vamo lá! Ah! Não é não! Já sei! É o curulhueta de Cuiabão! Ah! Não é não! Vamo lá! Já sei! Ha! É o curulhueta de Cuiabão! Não é não! Não é não! Não é não! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Então, eu tenho uma ideia aqui, vamos ensinar aqui a querida plateia a dançar e cantar o Rasqueado Fermano? Vamos! Opa, mais um ritmo, ó, o ritmo ecológico da coisa, viu? O ritmo ecológico? É, então vamos lá, vamos ensinar ele? E como é? Assim, pessoal, tudo bem com vocês? É o seguinte, ó, todo mundo que tá sentado aí, fica em pé. Levante a mão direita, a outra, a outra direita, isso, a outra direita. E imagina que na mão de vocês tem uma semente de jatobá. Fechar a mão pra não cair. Opa! Agora, faz o seguinte, ó, no meio das pernas, faz uma corrinha, um buraquinho, assim, ó. Isso! E com o pé direito, joga a terra. Pé esquerda, joga a terra, pé direito, pé esquerda, pé direito, pé esquerda, pé esquerda, pé esquerda, ó. A lua, quando vem saindo por detrás da montanha, é uma solidão. Até parece uma coroa de prata, coração da mulata lá do meu sertão. Vem cá, morena, sai da janela, vem a ver a lua, como está tão bela. Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim de lá pra cá. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou de Cuiabá. Palmitão, como é que todo mundo aprendeu lá, cê viu? Ah, eu tô achando que o pessoal já sabia, viu? Do Brasil inteiro? Ah, acredito que sim. Mas, rapaz, até Rorico, até Rorico lá do Japão, outro, ióquim, shoyu, todo mundo aprendeu, foi? Ah, vai, vai, rapaz. Ô, Palmitão, diga, mas aqui ninguém veio ensinar a dançada em canto arrasqueado, não. Ah, não, é? A gente veio apresentar um cerquinho de história. Ah, é verdade, rapaz, eu já tava animado aqui. E no cerquinho de história, tem uma história especial. Quer ouvir? Ah, eu quero, eu quero sim. Quer ouvir, quer ouvir? Opa, então vamos lá. Essa é uma história de um menino muito danado, muito sapeca, muito danado mesmo. Esse menino chamava-se João Giló. Ah, conhece o navio? João Giló tinha um problema. Todos os dias, ao invés de ir pra escola, ele pegava o rumo errado. Ia lá pra beira do rio Cotipó, fazer sabe o quê? Traquinagem. Fazer traquinagem? Matar passarinho. Matar passarinho? Esse João Giló era o matador de passarinho mais temido da região. É verdade. Então, todos os dias, sua mãezinha preparava-se a matula dele pra ir pra escola, pra lanchar. Ah, aquele quebra-torto? Quebra-torto, porque tem tudo dentro, né? Ah, Votter. Então, é o seguinte, sua mãezinha sempre colocava a matula dele, o quebra-torto, pra ir pra escola. Mas, ao invés de ir pra escola, ele ia pra outro rumo. Ah, menino danado. É, lá pro rio Cotipó. Lá pro rio Cotipó. É verdade. Nesse dia, a mãe dele esqueceu de colocar o quebra-torto no seu maturão. É verdade. João Giló, sem saber, foi direto lá pro rio, caçando passarinho pra matar, não achou nada, resolveu fazer o lanche. E cadê? Cadê o lanche? Não tinha. Não tinha, não tinha. O quebra-torto não tava aqui. Então, João Giló resolveu matar um passarinho para saciar a sua fome. É verdade. Então, é o seguinte, João Giló, procurando um passarinho, e lá no topo mais alto da árvore, escutou um cantar. Escutou uma melodia. Escutou algo muito bonito. É. Então, muito mais rápido, João Giló pegou sua arma de matar passarinho. É verdade. Ele abriu o seu maturão e... Que arma era essa que tinha aqui, será? Ah, já sei, já sei, já sei. Conta. Tinha uma bazuca. Bazuca é arma de matar passarinho, ô Tomitão. Não, não. Pirou o cabeção. Não. Será qual era a arma? Ah, 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 já sei, já sei. Conta. Manga com leite. Que manga com leite mata menino danado que vai pra... Tanto come, não pode, rapaz. Não mata passarinho, não. Ah, não, não. Não. Qual seria a arma de matar passarinho, ô Tomitão? Ah, vamos lá. Já sei, já sei, já sei. Então conta. Um tanque de guerra. Um tanque de guerra, rapaz. Um tanque de guerra matando passarinho. Não, 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 não. Ó, fala direito que ameaça, rapaz, pelo amor de Deus. Ah, já sei, já sei, já sei, já sei. Diga. Já sei. Fala. Uma medalhadora. Metralhadora. Pode ser, pode ser. Mas não é não. Isso aí agora é mania de brasileiro. Mas não é, não pode, não pode, não pode, não. Não. Sabe qual era a arma de matar passarinho? Qual era a arma de matar passarinho? Ó, ó, ó. Um, dois, três e... Era um estilingue. Era esse mesmo, ó. Estilingue? Muito bem, é um super estilingue, né? Mas tudo isso para matar passarinho? Tudo isso para matar passarinho. Então é o seguinte. João Giló pegou uma pedra, apontou para o passarinho e, ó. E, ó. E, ó. Travou, travou geral. Então, lá do topo, mais alto do pé de Jatobá, sabe o que aconteceu? O passarinho... O passarinho cantou e falou. É verdade. Sabe o que ele disse? João Giló, João Giló, eu sou o Sabiá, o rei encantador. Se você me matar, sentirá muita dor. João Giló, a fome era tão grande que ele estava imaginando coisas. Mas ele lembrou que nessas bandas do rio Cochipó tem passarinho encantado, um tal de Sabiá, rei encantador. Então sua vózinha... Ah! Sua vózinha tinha colocado em seu embornal há muito tempo uma pedra de matar passarinho encantado. Que era essa, ó. João Giló, muito mais rápido, colocou a pedra de matar passarinho encantado em seu estilingue, ó. Ó, 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 e... O passarinho morreu, ó, mortinho na cima do chão. É verdade. Então João Giló pegou o passarinho. Ah não, que é o Zeca. João Giló pegou o passarinho encantado, colocou em seu embornal e foi pra casa, ó, trotando, ó. No meio do caminho, o seu embornal começou a mexer. O seu embornal começou a balançar, a sacolejar, a estemulixar, a caralpunchar, a coisar. E lá de dentro, sabe o que aconteceu? O passarinho começou a cantar. É verdade. Ó. Andai devagar, João Giló, que esse passo dói, 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 dói. Andai devagar, João Giló, que esse passo dói, 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 dói. Ah, João Giló me assustou. Ele achou que era a fome mexendo com o miolo dele. João Giló chegou em casa, botou um panelão de água. Quando a água estava fervendo no fogo, João Giló pegou o passarinho e ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Pronto, quando o passarinho estava bem quente, né, João Giló começou a depenar o passarinho. Primeiro ele depenou o pé, depois ele depenou a coxa, depois depenou o peito, aí depenou as asas. Pronto, quando o João Giló foi depenar o pescoço, sabe o que aconteceu? Depenou devagar, João Giló, que esse passo dói, 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 dói. Depenou devagar, João Giló, que esse passo dói, 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 dói. Aí não é possível. João Giló foi lá, ele pegou um facão, daquele tipo rabo de galo, desse tamanho, já viu? Então João Giló pegou o passarinho e começou a cortá-lo, todinho. Primeiro João Giló cortou o pé, daí ele cortou as coxas. Depois ele cortou o peito, ele veio e cortou as asas. E quando o João Giló foi cortar o pescoço, sabe o que aconteceu? Me cortou devagar, João Giló, que esse passo dói, 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 dói. Me cortou devagar, João Giló, que esse passo dói, 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 dói. Ah, não é possível. Depois de cortado ele cantava, esse rasqueado, insuportável. Ah, meu Deus, isso é legal, isso é legal. João Giló foi lá, pegou uma frigideira, colocou no fogo, cheio de óleo. Quando o óleo estava fervendo, João Giló começou a colocar tempero. Primeiro ele colocou sal. Depois ele colocou páprica picante. Já comeu páprica picante? Não? Depois ele colocou curry. Depois ele colocou chimichurri. Pelota, esse não está muito gourmet, não? Está gourmet, não é? É que a gente manda um pouquinho de alho, uma cebola, um pouco de curcum e um colorífico. Ah, é porque outro dia eu fui lá no café gourmet lá em Chapado de Guimarães. Eu gostei demais, mas eu pensei que fosse. É só um colorauzinho, né? É só um colorauzinho. Mas então, quando todos os temperos estavam douradinhos, João Giló começou a colocar o passarinho para fritar. Primeiro ele colocou o pé. Depois colocou as roxas. Aí colocou o peito. Depois colocou as asas. E quando o João Giló foi colocar o pescoço, sabe o que aconteceu? Me frita devagar, João Giló. Esse passo dói. Dói, dói, dói. Me frita devagar, João Giló. Esse passo dói. Dói, dói, dói. Chega, chega, chega. Chega, né? O passarinho morreu, né? Morreu. Esse já morreu. E o pedaço? Ah, vem. Então, João Giló fez o seguinte. Pegou um pratarrão desse tamanhão. Colocou todos os pedaços do passarinho. Colocou uma farinhazinha. Que é boa a farinha, né? Com o passarinho frito. É mais. Tem caça d'água. Então, João Giló fez o seguinte. Começou a comer esse passarinho. Cada mastigada que ele dava, cada mordida que ele dava, dava 500 mastigadas depois para acabar de vez com essa história desse passarinho cantador, rapaz. Bora. Então, João Giló começou a cantar. Certo? Mentira. João Giló começou a comer o passarinho. Começou a comer. Então, João Giló começou a comer o pé. Depois, ele começou a comer as conchas. Depois, começou a comer o peito. Depois, começou as... E quando estava para comer o pescoço, sabe o que aconteceu? Machica devagar, João Giló. Que esse passo dói, 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 dói. Machica devagar, João Giló. Que esse passo dói, 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 dói. Tá bom, chega. Dá para o pucão, chega. Zé Figuinho. Eu acho que já acabou tudo. Acabou tudo, né? Então, para descansar, João Giló armou uma rede debaixo do pé de jatobá e foi descansar, né? Dá um cochil, é bom cochilar e foi de almoço. Então, é o seguinte. No meio do sono, João Giló começou a sonhar com os animais do Pantanal. Ele sonhou com um passarinho, um coligri, um beija-flor. E esse passarinho chegou próximo dele, próximo dele. Quando chegou perto da boca, João Giló engoliu. Daqui a pouco, viu uma capivara andando perto dele. Chegou perto da boca e ele engoliu. Que sonho doido, né? João Giló estava por aqui, dormindo. Daqui a pouco, chegou uma anta, entrou na sua boca e ele engoliu. Daqui a pouco, ia passando uma onça, entrou na boca de João Giló. João Giló engoliu. João Giló acordou do pesado dele e começou a gritar. Ai, ai, minha barriga está crescendo. Minha barriga está doendo. Ela vai explodir e lá de dentro da barriga, sabe o que aconteceu? O passarinho começou a rasquear. Ele gritou. João Giló, João Giló, me tirou daqui. Mas sai por onde? Sai por onde, passarinho? Ei, já sei. Sai pelo fiofó. Aí não. Aí é muito sujo. Sai pela boca. Aí não. Aí está cheio de dente e pôde. Pelo nariz. Pelo nariz, não. Você está cheio de remela. Pelos ouvidos. Pelos ouvidos, não. Que você é do limpo ouvido. Pelos olhos. Pelos olhos? Pelos olhos tudo remelentos, menino remelentos. Quando o passarinho estava para explodir de vez na barriga do João Giló, seu umbigo começou a rachar em mil pedaços. E saiu um facho de luz brilhante e lá de dentro o passarinho, pousou no topo mais alto do pé de Jatobá, olhou para João Giló e falou. João Giló, João Giló, eu lhe disse que sou o sabiá, o rei cantador. Se você me matasse, sentiria muita dor. Ah, velho, que história boa, né, pergunzão. E entrou pela perna do pá. Saiu pela perna do pinto. Querem ouvir mais histórias? Venham aqui e contem cinco. E o bêbado trajando louto imitou Carlitos. A lua salvou a dona de um bordo. Vigia cada estrela guia. Um filho de alho e eu estourou. Lá no lado é boa, do céu. Chupava a manchã torturada. Lá no lado é boa, né, perna do pinto. Lá no lado é boa, né, perna do pinto. Lá no lado é boa, né, perna do pinto. Lá no lado é boa, né, perna do pinto.